Se tu conduzes, provavelmente estás a perder dinheiro. É isso mesmo. Eu não conduzo por causa disso. Se eu conduzisse, ia perder muito dinheiro, ok? Mas antes de eu explicar isso tudo, eu vou pedir ao Breno que suba a vinheta. Mas enquanto o Breno está a subir a vinheta, vai já e põe gosto e partilha e comenta nesse vídeo, ok? Boas! Assumindo que todo angolano fica uma hora no trânsito, as pessoas gastam 30 horas por mês, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha um emprego, eu vivia no Quilamba, eu gastava uma hora e meia aí no serviço e uma hora e meia ao voltar, às vezes mais. E isso dava 90 horas por mês. Isso é muito. Eu, com esse tempo, ou se nesse momento eu pegar o projeto de um cliente, ia-me demorar menos de 30 horas a fazer esse projeto do cliente. E o cliente ia-me pagar, no mínimo, 500 mil Quanzas. Mas podia-me pagar mais? Podia-me pagar 1 milhão, 2 milhões, 3 ou mais. Ou seja, para mim, 30 horas valem, no mínimo, meio milhão de Quanzas. Agora, a minha questão é, o quanto vale a tua hora? O quanto é que vale a tua hora? E a segunda questão é, quantas horas tu ficas no trânsito? Há quem deve pensar que ter um motorista é um luxo, ou ter um motorista. Mas não, porque eu sei quanto é que vale a minha hora. Eu sei que eu podia usar melhor a minha hora. Porque, pessoal, o tempo é o melhor ativo que tu tens. E tens que usar esse ativo com sabedoria, ok? Se calhar, só tu nunca fizeste as contas. Faz as contas e depois me diz, ok? Boas, esse foi o vídeo 12. Tamo junto. Tchau, tchau.